Olá, boa noite. Queda no consumo e aumento de preços preocupam produtores de leite. Na véspera da maior feira do setor no Estado, pecuaristas apostam na comercialização de animais para aquecer os negócios. Governo e CEPERS realizam o primeiro encontro para discutir a greve dos professores. A Assembleia vota projetos de reajuste do Judiciário Gaúcho. E Campanha do Agasalho ganha uma divulgação diferente em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Na véspera da mais importante feira de outono no Rio Grande do Sul, os produtores estão ansiosos. Não tanto com o início do evento, considerado a maior vitrine do setor leiteiro gaúcho, mas com a possibilidade de aquecer os negócios em um momento de conjuntura desfavorável para a cadeia produtiva. O Itamar trouxe vários animais para as competições e o leilão da expo leite, direto da propriedade dele, em Farroupilha. A expectativa é fazer dinheiro, porque os últimos dois anos não têm sido fáceis para os produtores de leite. As pastagens tiveram problema agora com geada, até bateu uma ferrugem na aveia, que era uma pastagem de inverno e acabou morrendo. E as vacas estão produzindo menos este ano em relação ao ano passado. Em média, 5 litros de leite de vaca a dia. Só por esse motivo já aumentou o custo. E o custo da ração aumentou muito. A propriedade não está se pagando no momento. Além dos problemas no campo, o consumo caiu. O mercado estima que em 2015 foram comprados 2,7% menos produtos lácteos do que no ano anterior. E a equação é simples. Menos produção, mais custos, menor demanda, aumenta o preço no supermercado. O consumidor, nos últimos dois meses, está pagando 15% mais pelo leite longa vida. Os reflexos também estão na expo leite deste ano. Os organizadores esperam uma arrecadação 40% menor do que em 2015. Mesmo assim, a feira deve movimentar 1 milhão de reais em comercialização. Em cinco dias de evento, até domingo, circulam pelo pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, alguns dos melhores exemplares da morfologia e da produção de leite no estado. Neste ano, a novidade vai ser a dupla premiação. Para a maior quantidade e também a qualidade, medida pelos sólidos, as proteínas e a gordura do leite. Em tempos de crise, está na segunda fonte de renda dos produtores, que é a comercialização de animais, uma das apostas da Associação do Setor, baseada na qualidade do rebanho gaúcho. A nossa genética é uma genética bem avançada. Se usa toros, os melhores toros do mundo, o gado de leite é o que mais usa a inseminação artificial. E eu acho que isso aí é o ponto de partida dos nossos produtores. O leite mantém a propriedade, faz as coisas, mas a venda dos animais também agrega bastante. E ele é mais lucrativo do que o leite. O Christian é administrador de uma propriedade que investe na qualidade do gado leiteiro. Além do leite, elas têm um valor agregado. Hoje a gente trabalha também com a parte de transferência de embrião, então uma filha dessas vacas que chegam aqui, elas têm um valor bem superior a uma novilha comercial, por exemplo, que a gente trabalha também. E aí não tem entre safra, essas comem direitinho, certo? Ah, sim, essas comem filé todo dia, sem problema, elas são bem tratadas. A Expoleite e a Fenasul são direcionadas para produtores, mas estão abertas ao público em geral com entrada franca. Em Poçada, a primeira presidente mulher da Federação, a empresária e política Simone Leite foi eleita na primeira disputa eleitoral dos 88 anos da entidade. Até então, as lideranças eram escolhidas por aclamação, com apenas um candidato. Simone Leite fica no cargo até 2018. Em seu discurso de posse, ela defendeu o ajuste fiscal e as concessões à iniciativa privada e também criticou a possibilidade de aumento de impostos. Mais um dia de escolas ocupadas no Rio Grande do Sul. As principais reivindicações dos estudantes são melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho dos professores. Treze instituições estão ocupadas em Porto Alegre. Na escola técnica Ernesto Dornelles, na rua Duque de Caxias, o clima estava tenso. Os professores do ensino médio aderiram à greve. A escola está ocupada pelos alunos, mas estudantes do ensino técnico reclamavam. Não sabia, não sabia, eles não avisaram. A brigada militar foi chamada para acalmar os ânimos. Nós estamos aqui para manter a ordem pública e, digamos assim, respeitar o direito dos alunos e, digamos, ocupar desde que tenha autorização da escola, né? E aí eu vou repassar para o nosso comandante para verificar o que ele vai fazer. A escola Paula Soares, também no centro histórico, está ocupada desde sábado. Os estudantes estão sem aula. Os pais parecem estar compreendendo bastante com o nosso ato. A gente está propondo as atividades para as crianças que não podem ficar em casa sozinhas. Lá no pátio estão rolando as atividades. Oficina de capoeira, oficina de taekwondo, oficina de futebol. A gente está pegando o contato de todos os pais que estão deixando os filhos vir. E o funcionamento está saindo bem. Na escola estadual Júlio de Castilhos, no bairro Azenha, a ocupação acontece desde quinta-feira. Os alunos promovem atividades culturais durante o dia, mas não têm aula. A escola Protássio Alves, na Avenida Ipiranga, também está ocupada e sem aula. Na escola estadual Infante Dom Henrique, no bairro Menino Deus, a adesão dos professores à greve é parcial. Mas os alunos prometem ocupar a escola a partir de amanhã. Em todo o estado, estudantes estão mobilizados por melhorias na educação. Em Santa Cruz do Sul, na região central, cerca de 80 alunos da escola estadual Professor Luiz Dourado fizeram uma manifestação com faixas e cartazes a favor da greve dos professores. Eles receberam o apoio da União dos Estudantes. O número de escolas ocupadas por alunos passa de 40 em todo o Rio Grande do Sul. E representantes do governo do estado e Cepers deram hoje o primeiro passo para atentar um acordo sobre a pauta de reivindicações dos professores, que entraram em greve esta semana. Eles não chegaram a um consenso, mas tanto a Secretaria da Educação quanto as lideranças da categoria consideram que houve avanços em relação às ocupações das escolas. Um novo encontro sem data marcada deve acontecer com a presença da Secretaria da Fazenda. Os dirigentes do Cepers levaram ao chefe da Casa Civil, Márcio Biolk, e ao secretário interino da Educação as principais reivindicações da categoria, como a manutenção do pagamento das gratificações por difícil acesso, da atual taxa de contribuição para os dependentes do IP e as questões salariais, com o pagamento imediato dos reajustes de 2015 e 2016, que somam 24% de aumento. O governo diz que não tem dinheiro. Nós continuamos com salários atrasados, parcelados, fomos majorados também em 5%, mais do ICMS, dentro dos 30% que a gente recebe, então cai para 25%. E se não tiver nenhum reajuste, como está apontado na LDO, nenhum reajuste também para o ano que vem, nós entraremos em janeiro de 2017 com menos de 20% do que nós deveríamos estar recebendo. Os dois lados concordaram que o principal avanço na reunião foi sobre a ocupação das escolas. O governo garantiu que vai tratar a manifestação dos estudantes como uma questão educacional e não como um caso de polícia. Segundo o Cepers, mais de 40 escolas estão ocupadas no Rio Grande do Sul. Vamos fazer, vamos lançar uma nota oficial do governo do estado, dizendo que o tratamento que nós vamos dar é de diálogo, é de conversar com os estudantes, é de procurar ver as reivindicações e procurar na medida do possível atendê-las. A quarta-feira deve amanhecer com geada na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 2 graus e a máxima de 10. No Planalto também há previsão de geada. Passo Fundo terá temperaturas oscilando entre 3 e 13 graus. A previsão para Ijuí é semelhante, mínima de 3 e máxima de 14 graus. E ainda nesta edição, veja como a campanha do agasalho ganhou uma divulgação diferente na capital. E depois do intervalo, deputados votam projetos de reajuste do Judiciário Gaúcho. A gente mostra em instantes. A quarta-feira terá céu claro e temperaturas oscilando entre 7 e 16 graus em Porto Alegre. Novo Hamburgo também tem previsão de tempo bom. Os termômetros marcam entre 5 e 15 graus. No litoral norte, mais um dia de vento forte. A máxima não passa dos 15 graus em Tramandaí. Operação Pente Fino apreende drogas, facas e celulares no presídio estadual de Erechim, no norte do estado. Na manhã de hoje, todos os presos foram revistados e levados ao pátio para que as celas fossem vistoriadas. A ação ocorreu depois de uma rebelião que resultou na morte de um apenado no último domingo. Para evitar novos confrontos, pelo menos quatro detentos já foram transferidos para outras unidades prisionais. E o plenário da Assembleia Legislativa ficou lotado para a votação dos projetos de lei que tratam da reposição salarial dos servidores do Judiciário. Neste momento, está em votação um dos quatro projetos que reajustam em 8,13% o salário dos funcionários do Tribunal de Justiça e também da Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O percentual é retroativo a julho de 2015, mas uma das emendas ao PL prevê que a retroatividade seja a partir de janeiro de 2016. Antes de iniciar a discussão das propostas, os parlamentares aprovaram também um projeto que trata da cedência de servidores da segurança pública para outros órgãos. De acordo com o texto, a autorização vai depender do interesse da Secretaria da Segurança. Quando a pasta determinar o fim das cedências, os policiais terão até 180 dias para se apresentarem ao órgão de origem. O presidente interino Michel Temer quer apresentar em 30 dias uma proposta de reforma da Previdência. Seu governo considera a área uma das grandes responsáveis pelo déficit nas contas públicas. Um projeto que tramita no Congresso para legalizar os jogos de azar como cassinos e bingos poderia ajudar nas finanças da Previdência. A reforma na Previdência em pauta no governo de Dilma Rousseff não chegou a sair do papel. Mas no governo de Michel Temer já ocorrem mudanças a partir da dissolução do Ministério da Previdência. A interpretação de como serão geridos os recursos cabe agora ao Ministério da Fazenda, enquanto o pagamento do benefício fica a cargo do desenvolvimento social e agrário. Com isso, o governo sinaliza a busca por profundas transformações no sistema previdenciário. Deveremos ter requisitos ampliados como idade mínima para aposentadoria, deveríamos ter reformas nos benefícios por incapacidade, deverá ser fixado limite de duração de benefícios por incapacidade, provavelmente haja uma proposta de desvinculação do piso mínimo, deveríamos ter reformas no que tange aos benefícios de pensão e ainda da aposentadoria especial. Uma das propostas para estabilizar as contas da Previdência é a aprovação do projeto que tramita no Congresso de legalização dos jogos de azar. Sindicalistas estimam que a cobrança de tributos sobre a atividade poderia gerar até 30 bilhões de reais ao ano. Isso aí é gerar emprego dentro do Brasil. São casas que vão abrir, essas casas que vão abrir não só de bingo, mas cassino, isso gera uma economia que eu falei agora, é uma economia que ajuda o Brasil a crescer, é mais imposto, então esse imposto gerado vai retornar para o cidadão através da saúde, através da educação, através da segurança. Para a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, a liberação de bingos e cassinos significaria uma importante fonte de geração de emprego e renda. Pode sim ajudar em muito o país, o estado do Rio Grande do Sul, gerando aqui, além de emprego e renda, vai movimentar a questão do turismo no estado do Rio Grande do Sul, pegar algumas redes de hotéis no estado do Rio Grande do Sul e implementarmos lá, casas, o bingo, implementarmos aqui os cassinos. Mas a proposta divide opiniões. Dyson acredita que outras medidas mais urgentes deveriam ser tomadas para garantir mais receita à União e à Previdência, como o combate à sonegação fiscal, revisão de desonerações e tributação de grandes fortunas. Na verdade, só criaríamos mais matizes doentias porque o jogo tem demonstrado no mundo inteiro que gera muito mais ônus para a sociedade em função da doença do jogo, das doenças psicológicas e também da falência familiar do que proteção social. O Ministério Público Federal divulgou nota técnica em que defende que os jogos de azar podem incentivar a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos no Brasil. E por isso, pede que o Senado reabra a discussão sobre o projeto em plenário antes de enviá-lo à Câmara dos Deputados, possibilitando o acréscimo ao texto de mecanismos de controle mais rigorosos. A ala psiquiátrica do Hospital Parque Belém na zona sul da capital foi liberada hoje depois de quase uma semana interditada. Representantes de diferentes poderes fizeram uma vistoria na instituição. A vistoria foi feita apenas na ala psiquiátrica que foi interditada na última quarta-feira. O coordenador-geral da Vigilância em Saúde de Porto Alegre inspecionou o local junto com vereadores da Comissão de Direitos Humanos e Saúde e Meio Ambiente da Câmara, além de representantes da Secretaria Estadual da Saúde, Ministério Público e Conselho de Enfermagem. A comitiva inspecionou as instalações físicas que necessitavam de reparos e também analisou os prontuários médicos. Um dos principais motivos da interdição era a ausência de um responsável técnico pelos prontuários autorizado pelo CREMERS. O hospital também não tinha médico de plantão nem serviço de assistência social. Ao final da inspeção, a ala voltou a ser liberada. Na quinta-feira, ela retorna às suas atividades normais sem nenhuma sanção prevista pela Lei Federal 6437 que é a Lei de Inflações Sanitárias. A população precisa ser mais assistida e eu quero agradecer ao poder público, autoridade pública que de forma pronta veio aqui e restabeleceu esse atendimento a essas pessoas que mais precisam. A ala psiquiátrica do Parque Belém possui 16 leitos. A Prefeitura pretende ampliar a capacidade para 30 leitos. A Vigilância em Saúde anunciou a formação de um grupo de trabalho para elaborar um plano de reutilização de todo o hospital. Atualmente, a instituição não atende pacientes pelo SUS. O Hospital de Montenegro no Vale do Caí mantém a suspensão dos atendimentos por especialista em vigor desde o início do mês. O motivo é o atraso no repasse de verbas estaduais. Segundo o hospital, o Estado deve nove milhões de reais. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde confirma que estão em aberto os repasses de três meses. Os valores devem ser pagos de acordo com a disponibilidade financeira do Tesouro Gaúcho, ainda sem data definida. Há previsão de geada e céu claro para toda a região oeste do Estado. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 5 e 15 graus. São Borja amanhece com termômetros na casa dos 4 graus e a máxima chega a 14. Em Alegrete, a mínima prevista é de 5 e a máxima também de 14 graus. E veja depois do intervalo uma forma diferente de incentivar doações para a campanha do agasalho da capital. Nós já voltamos. Pagé amanhece com termômetros na casa dos 4 graus e há possibilidade de geada. Ao longo do dia, o sol predomina e a máxima chega a 13 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens e temperatura variando entre 5 e 15 graus. Rio Grande também terá predomínio de sol apesar de alguma nebulosidade máxima de 16. A reciclagem é um dos temas da 11ª edição da Semana Cidade Limpa promovida pela Prefeitura da capital. A Elefanta Recicleia feita com material reciclável pela equipe do Serviço de Assessoria Socioambiental convidou quem passava a visitar o túnel da sensibilização. Alunos de jornalismo da Uniriter que conheceram a unidade de triagem Frederico Mendes também doaram alimentos para o almoço dos recicladores que foram assaltados no dia do pagamento. A programação segue até 21 de maio. Os moradores de Porto Alegre já podem fazer doações para a campanha do agasalho deste inverno frio. E para estimular a participação de todos a Prefeitura Municipal adotou uma iniciativa que une solidariedade e beleza. Doar algo é sempre bom mas participar é melhor ainda. Assim fizeram os doadores de roupas que também tiraram fotos para os anúncios da campanha do agasalho. Dona Lúcia se despiu da vergonha para ajudar quem precisa. Gostei muito de participar com a organizada toda e acho que a única senhora era eu. As roupas doadas vieram para a Casa Torelli prédio histórico que hoje pertence à Secretaria de Cultura de Porto Alegre ou melhor vieram para os cabides que estão do lado de fora da sacada. Aqui é simples quem pode doa quem precisa pode pegar. Normalmente as campanhas levam um tempo até que cheguem as pessoas necessitadas e aqui nós achamos uma maneira diferente já colocamos na vitrine as pessoas escolhem algumas pedem até para experimentar as roupas e já levam as roupas e outras passam por aqui vendo a ação e colocam as suas doações aqui. Esse é o nosso objetivo. E tem mais novidade nessa campanha do agasalho modelos vivas usaram as roupas que foram doadas para mostrar que ser solidário pode ser muito fashion. Foram várias poses nas janelas da Casa Torelli a princesa do carnaval e a Miss Plus Size trocaram as roupas do desfile para vestir a moda da solidariedade. Isso é uma motivação é uma campanha diferente com ações para estimularem as pessoas a estarem doando. Vale muito a pena porque a gente está ajudando várias pessoas que este inverno está rigoroso. A arrecadação das roupas segue até 3 de agosto em locais como Passo Municipal Secretarias Municipais Usina do Gasômetro Supermercado Zafari e Shopping Rua da Praia. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o projeto Poemas nos Ônibus e no Trem. Interessados em publicar seus textos nas janelas dos ônibus da capital e nas composições da Trensurb podem se inscrever pessoalmente ou via correio. A inscrição é gratuita. Serão selecionados 50 poemas mais informações no site da Prefeitura de Porto Alegre. Quarta-feira de sol entre nuvens e temperaturas variando entre 6 e 14 graus em Santa Cruz do Sul. O sol também aparece em Santa Maria apesar de alguma nebulosidade mínima de 6 e máxima de 13 graus. Previsão semelhante para a Cachoeira do Sul onde os termômetros marcam entre 6 e 14 graus. Instituições de educação públicas e privadas têm cada vez mais adotado a robótica como uma metodologia de ensino. Em Caxias do Sul na Serra uma escola está usando um programa de computador que ajuda na programação para estimular os alunos a transformar brinquedos como o Lego em pequenos robôs didáticos. Uma iniciativa que alia brincadeira e educação. É o que mostra a reportagem da TV Caxias. Os movimentos do Lego só puderam ser feitos por causa de um programa de computador o Scratch e através desse programa ainda podem ser feitas inúmeras atividades e a escola Caminhos do Saber aqui de Caxias do Sul está usando esse programa nas aulas de robótica. Na verdade o Scratch é um programa um software para que possa ser feito jogos animações e até interação com robótica. Trabalhar com essa ferramenta está sendo fundamental na escola além da lógica de toda a programação os alunos usam muita criatividade para realizar movimentos e montagem do brinquedo. O Scratch é uma linguagem de programação muito básica muito fácil para entendimento então existe essa questão de lógica de programação eles já começam a entender. Bruno tem apenas 14 anos e faz parte da equipe de robótica da escola a única de Caxias que vai participar da Olimpíada Brasileira de Robótica que acontece no mês de agosto e é ele quem nos mostra e ensina como funciona o Scratch na prática. Bom, então o Scratch ele é um software para computador onde a gente pode fazer programações que podem fazer animações podem fazer alguns jogos aplicações e também a gente pode fazer uma programação que pode controlar uma montagem como se fosse um mecanismo robô que é como a gente tem um exemplo aqui. Então aqui a gente tem uma montagem com Lego são peças comuns de Lego e nessa montagem ele tem um motor e esse motor ele está conectado a vários conjuntos de engranagens que vão dar vários movimentos a essa montagem. Então aqui a gente tem uma montagem que representa um sistema solar então aqui por exemplo a gente tem o planeta Terra essa peça é como se estivesse representando a Lua e aqui é o Sol estrela maior do nosso sistema solar e essa montagem então ela vai fazer vários movimentos ela vai girar fazer esse movimento que é o movimento que a Terra faz no Sol a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo e a Lua vai girar ao redor da Terra. Incentivo à criatividade e hoje nós encerramos o 2ª edição com imagens do Palácio Piratini que completa 95 anos de história nesta terça-feira a sede do governo gaúcho tem estilo neoclássico e começou a ser construída em 1896 hoje o prédio abriga inúmeras obras de arte e é uma das principais atrações arquitetônicas do Estado a construção é tombada pelo patrimônio histórico e artístico do Rio Grande do Sul e também do Brasil nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações uma boa noite para você e até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri